Eu falei, pô, mas você tá me dando a senha errada, o que você está colocando? Tô escrevendo atrás da chave, não é só você virar a chave que a senha tava lá. Há sete chaves, né? Da senha, né? É, exato. E qual era o enigma da chave? Me diga, qual era o enigma da chave? O que? O enigma. O que que é? Enigma é bicho. Enigma da chave. É bicha. É bicha? Bicho. Qualquer um? É, qualquer um. Você sabe o enigma da chave, pra saber qual é o segredo, né? Pra poder entrar, né? Um lugar secreto, né? Um lugar altamente, totalmente secreto, né? Sim. E você descobriu totalmente a senha, né? A senha. A senha secreta, né? Secreta. E depois você foi lá no quarto, né? Ah, fui. Foi. E descobriu tudo, né? Tudo. Tudíssimo mesmo, né? Aham. E deu pra descobrir o quê? A senha da chave. A senha da chave, né? Sim. Foi um belo enigma, né? Que você descobriu tudo, né? Com certeza. Com certeza, né, Amaral? É?